Agora, paizão, vamo lá! Uh! Respeta meu pio e... Chama na pegada, arenoi! É diferente! É palestra! É sucesso, arenoi! Parou, gente, paizão! É nóis! Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Deu meia-noite do ar e encontro Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Tô te desejando E você sabe ficar disfarçando Pra seu marido não nos amar Eu sei que você tava carente Tu já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Sim, 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 vamo lá! Você tem meu WhatsApp Quando derra o tarde Se sentir saudade Se sentir carente Ou pensar na gente Me chama que eu vou No sofá na sala Da rede amada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Se tem meu WhatsApp Quando derra o tarde Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá na sala Da rede amada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Chama na pegada Despeca meu pinhão E aí, rapazão Chama, pai Faz teu nome, ralena